A Unicred Porto Alegre, uma das maiores cooperativas do sistema Unicred RS, reinaugurou a Agência Canoas na região metropolitana da capital. A unidade agora passa a atuar em outro ponto da cidade, na rua Fioravante Milanês, o número 212, no bairro Centro. A abertura ocorreu em uma cerimônia íntima que contou com a presença de gestores da cooperativa e dos cooperados do município. Nós estivemos na reinauguração da Agência Unicred Canoas. E o Jornal do Consumidor veio acompanhar a inauguração da Agência Unicred aqui em Canoas. Ao meu lado, doutor Boeira. Doutor, que alegria a Unicred em plena expansão agora em Canoas também. É, exato. A comunidade de Canoas é muito forte e tem uma quantidade imensa de cooperados aqui e outra quantidade também expressiva que ainda não é associado. Então, esta agência mais visível, mais moderna, mais confortável, justamente vai ampliar a possibilidade de trazermos mais associados e oferecer mais benefícios aos nossos cooperados. De tal forma que ampliamos a área, colocamos espaços diferenciados, para que todos tenham mais conforto no atendimento e possamos, então, levar cada vez mais negócios com taxas competitivas, com remuneração adequada para todos os nossos cooperados. Doutor, além dessa, tem Esteio e outras que estão aí há mil. É, exatamente. Esteio também inauguramos há poucos meses, assim como a nova agência, a nova não, a agência recém-inaugurada do Hospital Divina Providência. Tudo isso são maneiras de continuarmos próximos dos nossos cooperados. Está certo que tem toda uma gama de instrumentos e mecanismos digitais que fazem parte, hoje, do nosso arsenal de atendimento e de comunicação, mas o atendimento pessoal é intransferível para a nossa instituição. Então, por isso que hoje vemos aqui nichos de atendimento com mais privacidade e com mais conforto, para que, realmente, essa excelência no atendimento possa, cada vez mais, ser assertiva. A gente vê na arquitetura, é uma agência prime, chiquérrima, tem, realmente, essas partes, assim, mais reservadas, terminal de autoatendimento e umas recepcionistas com um sorriso, pessoas prontas para, realmente, fazer o seu trabalho da melhor maneira. Certo. E aqui vamos ter cinco colaboradoras, todas passaram por momentos de capacitação, para que nós, cada vez, persigamos esse nosso desiderato de bom atendimento, qualidade na maneira de conduzir os negócios, e que possam, também, contribuir com uma consultoria financeira, previdenciária, tributária, a todos os nossos cooperados. O cooperado vai chegar aqui em Canoas, vai encontrar um ambiente extremamente acolhedor e todo esse subsídio para poder ter o seu problema resolvido ou fazer um investimento, enfim, descobrir os novos serviços também. É, a gente priorizou e vamos, agora, trazer o pessoal da expansão, porque Canoas é o segundo PIB do Estado, é uma cidade que ainda tem um potencial enorme de crescimento para nós da Unicred, porque temos dois hospitais, temos o pronto-socorro, temos as UPAs, temos a Unimed, importante atendimento que tem aqui. Então, é um volume de profissionais que estão localizados aqui na cidade e que poderão, dessa forma, cada vez mais aproveitar os benefícios todos que a Unicred de Porto Alegre oferece. Parabéns, doutor, linda agência, e que venha muita e muita prosperidade para a Unicred. Ah, certamente. Nós estamos em um momento de aumento do nosso quadro social, sempre exclusivo da área de saúde. E ao meu lado, Batista, não poderia deixar de te entrevistar e sair daqui mais otimista do que eu já estou vendo, essa galera é super empolgada, essa agência é linda, é um astral fantástico. Muito, Nando, muito. Para nós é uma enorme satisfação nós estarmos aqui hoje inaugurando essa agência belíssima, fica difícil de saber o que é mais bonito, se a agência ou as colegas que estão aqui, então está muito bonito, muito bacana. Nós estamos em um lugar muito acanhado, muito aquém do nosso público, do nosso sócio, do nosso profissional da saúde, enfim, todos os associados que nós temos aqui em Canoas, e não condizia com o potencial dessa cidade. Então, acho que agora a gente estamos ao par com aquilo que a gente é e o que nós queremos que o nosso sócio perceba da gente. Então, essa agência aqui eu tenho certeza que vai nos trazer muitos resultados, enfim, muita satisfação a todo o nosso público. O Unicred em plena expansão, em época de crise, que ainda se fala em crise direto, ainda escuto muitas pessoas dizerem que a gente ainda não saiu desse buraco, mas estamos caminhando para sair. E eu vejo que é só sucesso, o Unicred e seus cooperados sempre prosperando. Realmente, a economia que a gente... A hora que eu vinha vindo para cá, ainda estava escutando no rádio. O trimestre teve encolhimento de 0,99 do PIB em relação ao primeiro trimestre. Muito ao contrário do que os próprios políticos estavam dizendo, que ia melhorar, que ia crescer, enfim. Mas a gente acredita que ações deste tipo eles fazem parte do nosso DNA. Então, se nós ficarmos... Nós temos que escolher que caminho nós queremos trilhar. Ou é o círculo virtuoso ou vicioso. Se nós começarmos a ficar de braços cruzados, chorando porque a crise está apertando, nós não sobreviveremos. Eu acho que muito em breve... Aliás, no evento do CriaLab, se não me engano, Colab, que nós conversamos... Colab, isso. Blockchain. Blockchain, isso. Nós falamos a respeito um pouco de um projeto que nós estamos desenvolvendo que vai perenizar, não só Unicred e Porto Alegre, mas eu acredito que todo o sistema. Então, é nesses momentos de crise que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais. E eu acho que a gente... Estamos, né? Todos nós aqui, no caminho certo. E esse cheirinho de novinho da agência dá um gás na gente? É uma coisa assim fantástica. Dá uma vontade de trabalhar mais e mais e ir atrás de mais negócios, de mais oportunidades, de mais sócios, que certamente agora a gente vai poder oferecer muito mais. A outra agência, se quer um cash, a gente podia ter. Ficava num primeiro andar, num lugar assim muito fora do nosso contexto. Então, aqui eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter muito sucesso. Parabéns. Bom te rever. Aí, da mesma forma, nada. Obrigado. 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 E a Luana Correia é gerente da nossa agência aqui de Canoas. Luana, me conta um pouquinho dos diferenciais da tua agência. Eu já vi que a equipe é toda super preparada, o sorriso no rosto estampado das meninas e o ambiente super acolhedor. Certo. Bom, a agência Canoas, ela veio, ela foi criada agora, essa nova agência, justamente para inovar, para trazer um ambiente diferenciado, onde o nosso associado, ele vai se sentir mais exclusivo e as nossas gerentes vão conseguir dar um atendimento realmente diferente, do que está acostumado, nos bancos, hoje como está aqui no nosso público. Então, ela veio realmente como um presente para os nossos associados, para inovar e ficar mais aconchegante, mais bonita. Os cooperados realmente, eles prezam esse diferencial da Unicred. Chega aqui, vai ter aqui o guichê, ele não fica em contato com outras pessoas. Essa questão é fantástica. Com certeza. Hoje o fato de ter um caixa que tu pode sentar e ficar, digamos, mais confortável e também ter uma privacidade, isso é realmente bom, né, para o nosso associado que vai sentar aqui e vai poder ficar exclusivo, né, sem ter o contato com outras pessoas que estão, de repente, dentro de um banco, né, aqui ele fica mais aconchegante ali, né. Está aí, vai tomar aquele cafezinho e vai investir, vai pensar no futuro, porque o que mais tem é serviço e qualidade nessa agência. Exatamente. A gente quer se tornar a instituição principal do nosso associado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma